Próxima fase, Wizards Tower, tá bom, tá bom, vamos ver, 15 caixas, é nóis, que é os profissionais da mudança, nossa profissional é meio cadeirante, mas tudo bem, dale, traz esse, que mais, que mais, que mais, gira, 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 isso, ela vai trazer essa cômoda, né, tá isso aí, esse aqui, esse aqui, toma a bola, o importante é ficar lá, tem umas tartarugas gigantes voando, projeto Tamar, vem trazendo, vem trazendo, ô bola, fica aqui dentro, é isso, é a bola quadrada, é a bola do Kiko, que será que ele quis dizer, hein, vai levar isso, vai pra lá, não é pra levar isso, tomara que seja, se eu não tô carregando a toa, burro, para pra dentro, é que tem essas caixas aí, só atrapalha, pô, como é que eu acesso lá, ah não, é pela tartaruga, projeto Tamar, tá, 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 ah não, acho que é só eu, ó, caixa, 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 meu povo, encanto caixa, gira, 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 tem uma mosca voando, girar aqui, isso, gira, 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 entra ali dentro, o que mais que tem, o que mais que tem, caixinha, caixinha, isso aqui, tem uma ampulheta gigantesca assim, né, vai cá, isso aí, isso aí, fica aqui, fica aqui, faltou, você, tá, tá, você entra aqui, você vem pra cá, e isso encoxa a estátua aí, agora que você vai encoxando a estátua aí, meu Deus, ai, que dia nisso, como é a gente, se organiza aí, objetos, objetos inanimados, se animem, e agora você, dá uma girada aí, dá uma girada aí, não conseguiu o tempo recorde, não conseguiu o tempo recorde, aê, nossa, conseguimos um ouro, tomara, tomara, as tartarugas voando, Tomás, como é que eu disse, olha pra cima, velho, Beleza, beleza, eu não sei se a gente conseguiu o tempo ouro, conseguimos, não tem mais tempo ouro, pelo menos conseguimos, melhor do que nada, crocodilo que olha pra cima, a torradeira, olha a torradeira, gostava dessa menina ali, nossa, o algodão doce cadeirante também, gostei do seu joguinho cadeirante, é isso aí, é nóis, nossa, uma chave gigante, é isso aí, 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 é